E Padre Xavier Batista, assessor nacional PASCOM, comentou a participação da Canção Nova na décima edição do Multicom. E quando falamos tipo de reforma no Vaticano, em relação aos meios de comunicação e olhamos para uma realidade como a Canção Nova, que também tem todos os meios dentro, nos mostra exatamente a possibilidade de uma forma diferente, inclusive de integração, para que se possa aproveitar mais tudo aquilo que já é feito e ter um potencial de evangelização multiplicado. Isso é muito interessante. Mas por outro lado também, o próprio contexto de educar para a comunicação, que abre novos horizontes, inclusive na maneira de tratar a própria programação, a maneira de pensar realmente a comunicação. Porque não se trata somente do uso de um meio, mas daquilo que está sendo feito a partir do conteúdo que se tem. Para nós, isso com toda certeza é algo, é motivo assim de grande alegria. Como eu volto à conversa que eu tive com o Monsenhor Viganô, falando sobre isso, ele disse, a Canção Nova, sim, eu a conheço, ali já tem tudo que eu quero colocar na Secretaria para a comunicação.